Oi seguimores, cheguei para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de 4 passos infalíveis para nos livrarmos do melasma. Vocês já viram que aqui no canal tem rolado muitos vídeos a respeito deste problema de pele que eu fui acometida há 2 anos. Comecei um tratamento e a minha pele está deste jeito que vocês estão vendo. E para você que sofre com essas manchas irreparáveis, que é uma doença sistêmica, sem cura para a medicina, porém possui produtos que podem controlar e a gente se ver livre dessas manchas. São tratamentos constantes, contudo também antes de iniciar os 4 passos, quero ressaltar que os homens pensam que só as mulheres podem ter melasma. Mas os homens também são acometidos por esta doença de pele que mexe muito com a nossa autoestima. Homens e mulheres são propensos a terem melasma e as causas são diversas. E se você tem se sentido incomodado e incomodada com essas manchas, este vídeo é para você. Mas agora chega de tanta falação e vamos para as dicas. Primeiro passo infalível para não permitir que as manchas se tornem mais escuras no rosto. É não se expor ao sol. Mas Silvânia, eu sou apaixonada por praia, por piscina, amo aquele solzão, costicante. Só que vocês esquecem que o sol, ele além de envelhecer a pele, é um dos causadores das manchas do melasma. E quanto mais nos expomos ao sol, mais as manchas escurecem e fica difícil de removê-las da pele. Até porque é uma doença sistêmica, como eu já apontuei no início do vídeo. E o que quer dizer doença sistêmica? Ela vem de dentro pra fora. Ou seja, é necessário tratar por dentro e por fora. Por isso que o sol é um dos mais causadores das manchas do melasma. Uma vez que ela surge na pele e o solzão bate, aquece e fica mais escuro. Quando a gente vai se bronzear, não é o sol que queima a nossa pele pra deixar mais bronzeada? A mesma coisa acontece com o nosso rosto. Só que o rosto, por conter melasma, as manchas ficam muito mais escuras e difíceis de serem tratadas. Por isso, se expor ao sol, não é mais uma opção pra quem tem melasma. E se for se expor ao sol, que use chapéu, óculos escuros e protetor solar? Ah, mas eu vou à praia e eu vou ficar debaixo do sombreiro. O sombreiro da praia nem sequer tem uma proteção de 3% para o nosso corpo e a nossa pele. Os raios solares conseguem serem transferidos através do sombreiro, que não tem essa proteção aí, que muitas pessoas pensam que tem, mas se enganam. Segundo passo, usar protetor solar diariamente, independente da estação do ano. Essa dica serve para quem tem melasma e para quem não tem melasma. Quanto mais protegemos a nossa pele, mais nos livramos das manchas, rachaduras, securas e envelhecimento precoce do nosso rosto. Ou seja, evitamos que as linhas de expressões surjam mais cedo. E uma pele saudável é uma pele bem cuidada. E o protetor solar, ele serve pra isso. Apesar de ser também um protetor solar, não significa que você que tem melasma, como eu, deva se expor ao sol porque está com o rosto completo, cheio de protetor. Não vai funcionar, porque as manchas irão receber os raios, o calor e irá fazer com que elas se escureçam ainda mais. E se você que não tem melasma, costuma se expor tanto ao sol, reduza o número de vezes que você vai à praia e fica lá deitada com o rosto, a luz do sol, recebendo aquele calorzão e o mormaço. Outro ponto que eu quero ressaltar. O que é mormaço? O que é mormaço? É aquele calorzão que sobe assim da terra ou até mesmo quando a gente está cozinhando, que abre a panela e sobe aquele vapor. Esse calor aí também escurece mais as manchas e pra quem não tem melasma, às vezes costuma surgir manchinhas a partir desses fatores que eu acabei de citar. Terceiro passo, usar produtos completamente orgânicos para clarear as manchas do melasma. Ah Silvânia, mas eu não posso usar tal marca, marca X, marca Z, não. Por quê? Porque essas marcas, elas trazem ativos pesados, como eu sempre costumo falar, e se torna até enjoativo, eu repeti também neste vídeo. Contudo, é necessário falar porque vai que de repente você é novo ou nova aqui no canal e precisa entender o que é que eu estou falando. Muitos produtos que a gente compra em farmácias ou supermercados, até mesmo em lojas de cosméticos, vem repletos de ativos ruins, como derivados de petróleo, alumínio. Também pode ter corantes, álcool e tudo isso prejudica a pele, porque esses ativos acabam penetrando na nossa derme e epiderme, fazendo com que as manchas recebam esses ativos pesados que irão escurecer mais ainda o melasma. E quando um produto é orgânico, ele é livre de todos esses ativos ruins. Mas o que vem a ser um produto orgânico é aquele que os ativos são extraídos da natureza. Ou seja, são produtos naturais que vão fazer todo um efeito de clareamento, resuvenescimento e proteção da nossa pele. Ah Silvânia, mas você falou desses ativos, dos produtos que vêm prontos. E nos produtos que vêm prontos, vem algum clareamento neles? Vem, tem diversos produtos prontos que traz a niacinamida, que é um forte clareador das manchas do melasma. Contudo, quando se junta com os ativos pesados, acaba perdendo o efeito de clareamento e escurecendo mais as manchas. E a niacinamida também está presente nos produtos orgânicos. Uma prova disso é que eu já apresentei aqui no canal alguns produtos orgânicos que traz a niacinamida. Tem N marcas que vocês podem escolher de produtos naturais que irão fazer o processo de tratamento, de clareamento da pele. Além de clarear as manchas do melasma, elimina manchas de espinhas, controla a rosácea, rejuvenesce a pele, principalmente os protetores orgânicos. Esse protetor aqui, ele contém colágeno. É um protetor orgânico. E eu já apresentei em diversos vídeos aqui pra vocês, os produtos orgânicos que já me acompanham há quase dois anos. São os que têm me ajudado no controle das manchas do melasma e da rosácea. Tem outras marcas? Tem. Como eu bem já apontuei em um outro vídeo. Mas a marca que eu sempre apresentei aqui a vocês e continuo sempre apresentando é a que eu uso e que fez o efeito no meu rosto. Então, eu posso falar e mostrar aquilo que me deu resultado, porque eu testei, porque eu usei e continuo usando. E o efeito é extraordinário. É muito visível na minha pele. E comparem agora o meu rosto hoje pra foto que vocês estão vendo de há quase dois anos, como era que ele estava e como ele está agora. Finalmente, o quarto passo. Não usar maquiagem comum. Silvânia, como eu vou sair? Então, se eu sou apaixonada por maquiagem, não vivo sem maquiagem, eu vou ali na padaria, vou maquiada. Eu vou no supermercado, vou maquiada. Como é que eu vou viver sem maquiagens? Usando maquiagens orgânicas. Se você tem melasma, faz um tratamento acirrado como eu, opte sempre por maquiagens orgânicas. Porque as maquiagens orgânicas, é como eu falei, dos produtos de clareamentos orgânicos, não trazem ativos prejudiciais para a nossa pele. E as maquiagens comuns, elas trazem ativos pesados, como derivados de petróleo, corantes, alumínio, álcool, tantos ativos que são prejudiciais para a nossa pele. Agora, se você quer investir em produtos orgânicos para tratar o seu melasma e você usar produtos comuns de maquiagem, você vai estar jogando o seu dinheiro no lixo. Por isso que eu sou transparente naquilo que eu costumo fazer e usar para deixar bem claro para vocês como proceder diante da situação de quem faz tratamento constante para controlar o melasma e até mesmo a rosácea. Um tratamento orgânico não pode ser misturado com tratamento comum, porque os comuns vão sugar os ativos naturais dos produtos orgânicos. Existem marcas de produtos orgânicos que são maravilhosas. Desde que eu comecei o tratamento de melasma, que eu só uso maquiagem orgânica. Vocês me veem muitas vezes aqui sem maquiagem. Por quê? Porque quem tem melasma, o ideal é só usar os produtos orgânicos de tratamento. E se vai usar maquiagem, tem que ser orgânica. E muitas vezes a minha pele já está assim, rosinha, que eu nem preciso aplicar um blush. A única coisa que eu estou nos lábios aqui é o Lip Tint, que é um desses aqui que eu estou na mão, que é completamente orgânico. Silvânia, e eles são caros? São. É por isso que eu economizo tanto no uso. Mas hoje eu não estou usando porque eu estou com produto no rosto. E quando eu estou com os produtos e depois, durante o dia eu preciso reforçar o protetor solar, eu opto por não passar nenhum tipo de maquiagem no meu rosto. Só nos lábios mesmo, porque não vai influenciar em nada. Mas se você costuma fazer tanto uso de maquiagem, opte por maquiagem orgânica. Ah, eu gosto muito do pó compacto. Então, compre pelo menos um pó compacto e um Lip Tint. Resolve tudo. O Lip Tint você usa na pálpebra, na maçã do rosto e nos lábios. É um produto 3 em 1. Então, você só vai precisar investir uma vez. Eu vou abrir um desses aqui para vocês verem como é. Não vem muito produto, porém, dá para usar bastante tempo, porque um pouquinho já fica assim pigmentado. É esse que eu estou nos lábios. Eu amo. O cheirinho é muito gostoso. Eu já tenho ele há um ano e alguns meses. Na verdade, tenho eles e as outras maquiagens. Cada um desses, gente, quando eu comprei, eu acho que paguei 115 reais. Não me recordo bem. É carinho. Mas são bons, porque mesmo fazendo tratamento e eu usando, não modificou nada na minha pele, porque os ativos são orgânicos. E se você tem melasma, me assistiu até aqui, essa dica lhe ajudou. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que sofrem com o mesmo problema de pele para não cometer o erro de usar um produto orgânico e, de repente, usar maquiagem comum. E caso a pessoa também esteja usando produtos comuns para clarear o melasma, não piorar o rosto e ficar sabendo que são os produtos orgânicos que vão trazer os melhores resultados e também que não trazem ativos pesados para prejudicar mais a pele. E se você me assistiu até agora e não deixou o seu joinha, não sei o que você está esperando. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque agora eu deixo um beijo no coração de vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus